É a força delicada, mãe que nos ensina Vim aqui para saudar a força feminina É a força delicada, mãe que nos ensina A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça roncou, balançou a terra A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça roncou, balançou a terra Cabocla, onça pintada, raízes da terra Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça roncou, balançou a terra A onça arranhou, perfumou a mata A onça roncou, balançou a terra A onça roncou, balançou a terra A onça roncou, balançou a terra Turê-me, turê-ma, oô-cê cabocla Cabocla, onça pintada, raízes da terra Pachamama Que une cielo e mares Convertida en árbol Quiero renacer Sentir en mis ramas Un murmullo suave El canto de un ave Al amanecer Soy el fruto de tu creación Armonia perfecta de puro amor Siento el cosmos vibrando en mi Vibra en mi salvia hasta mi raíz Vibra en mi salvia hasta mi raíz Viva en mi salvia hasta mi raíz Viva en mi salvia hasta mi raíz Viva en mi salvia hasta mi raíz Que unha o cielo e o mar é convertido em árvores Quero renacer, vestir em minha cama Um orgulho suave, que é me abrote o nave Al amanhecer Sou o fruto da sua criação Harmonia perfeita de pura amor Sinto o cosmos vibrando em mim Vibra em minha sabia sabia raiz Vibra em minha sabia sabia raiz Sou o fruto da sua criação Harmonia perfeita de pura amor Sinto o cosmos vibrando em mim Vibra em minha sabia sabia raiz Vibra em minha sabia sabia raiz Vibra em minha sabia raiz Sinto o fogo, dentro, dentro Sinto o fogo, aqui te encontro Pachamama, neste fogo, Pachamama, aqui te encontro Pachamama, neste fogo, Pachamama, aqui te encontro Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, condorcito Vuela, vuela, libre por nosotros, cuidando, imigrando todo Siento al fuego, dentro, dentro, siento al fuego, aquí te encuentro Siento al fuego, dentro, dentro, siento al fuego, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aqui 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 te encontro Vuela Marilita, vuela, vuela Condorcito Vuela livre por nós, cuidando e mirando tudo Siento o fogo dentro, dentro Siento o fogo aqui te encontro Siento o fogo dentro, dentro Siento o fogo aqui te encontro Pachamama, 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 aqui te encontro Por abrir meu coração Pachamama, aqui te encontro 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 Abuelita, com as gracias te damos, as gracias te damos, as gracias te damos, por abrir o coração, a la sanación, a brilhar o amor, por abrir o coração, a la sanación, a brilhar o amor. Abuelito, com as gracias te damos, 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 as gracias Amém. 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 Amém.